E aí, Marcos do Sérgio tá em casa e nessa fita eu sigo bem Eu plantei cinquenta ced pra colher muitas de cem Pode embalar minhas notas, minhas moedas também Ponto pro gente da Nike no Rock Ah, agora eu entendi Para, sou o pai da Gabuloso Eu lancei foi aquela luba de vilão, tá ligado? No meio quilo, mandrake Elas gostam é dos mandrake, né? Cê tá ligado? Ah, fala com o pai, sou Ou, 6x9 soltou a música do nada de novo, mano PUNANI, tá ligado? Pra quem não sabe, pra quem não sabe não Esse vídeo sai primeiro O 6x9 voltou às ruas, pai Então o bagulho tá gabuloso, tá ligado? Então, possivelmente esse creeper é dele na rua já Porque as notícias tão correndo bem rápido, né fi? Então vem com o pai, já se inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo O primeiro link na descrição é o meu contato Se você quiser fazer react, story com a gente Todo tipo de divulgação e tudo mais Chama lá no e-mail, marco200contato ArrobaGmail.com, e siga o link no meu canal de vlogs Pode ir pá, vem com o pai Bora ver o que que pega Só por o que falar, agora eu vou fazer O react com a lupa dos mandrakes Na moral mesmo Olha esses robôs, tá ligado? Ô Vitor, aí chegou Bora ver como é que tá esse som dos 6x9s aí Cora o go-by 6x9 PUNANI Vem ver Tá nóis A lupa é muito escura Bichão nas ruas mesmo, que isso Caraca Vem naquela pegada das músicas antigas dele, mano Ó, fé pro Nani Cadê o segurança dele? Essa parte das lambas aí ficou doida Caraca, mano O cara saiu as ruas mesmo do nada, né, mano? Esse refrãozinho aí ficou doido Eita nóis, acabou do nada Aqui, ó, escrita Siga 6x9s E eu vou seguir você de volta Ah, vai Pode ir embaixo Fala com o meidinho Vamos falar aí o que que a gente achou do som do 6x9s PUNANI E cola com o pai Esse som do 6x9s com os outros saiu do nada Saiu bem, bem, bem do nada mesmo, tá ligado? Literalmente do nada O 6x9s no dia de hoje confirmou pra gente uma live Às 3 p.m., tá ligado? Que basicamente p.m. seria a tarde, né, mano? Mas ele parece que não fez a live Só soltou alguns stories aqui E agora soltou a música, né, mano? Em torno das 4 e meia aqui no Brasil Tá ligado? E vamos falar pra vocês aí Agora a liberdade aí De ele poder sair de fora da sua casa Foi concedida, tá ligado? E ele já logo aproveitou Porque todo mundo ia fazer notícias sobre isso E, mano, soltou Foi logo, tá ligado? O somzão, né, mano? Esse clipe, ele foi editado muito rápido, mano Porque, de acordo com tudo que aconteceu As gravações estavam acontecendo no dia de hoje pela manhã Entendeu? Então, pra vocês terem ideia, né, mano? Então, é uma parada bem diferente O som, ele traz uma estética também um pouco mais parecida Do que aqueles outros sons antigos dele, né, mano? Como, por exemplo, a música Kuda e tudo mais Só não tem a questão de gangue, né? Creeps e Brutes, tá ligado? Uma coisa que eu achei meio estranha Eu não vi os seguranças dele, tá ligado? Não sei se eles estavam afastados, né? Mas eu acho que a segurança dele não seja aquele pessoal que mostrou ali no clipe Entendeu? Pelo menos eu penso assim Ainda mais ele nesse presente momento Mas eu acho que em questão musical o som ficou da hora Gostei pra caramba Ficou interessante Ficou bem chamativo, tá ligado? Aquela parte com as Lamborghini ali e tudo mais Ficou muito doida Achei muito esparrada mesmo E realmente é um som que possivelmente vai bater bem legal mesmo Porque ele soube aproveitar o hype aí Dessa questão da liberdade dele aí de sair de casa Tá ligado? Mas eu gostei Achei o som da hora E achei até esse refrãozinho Yeah, fé O naninani Tá ligado? Ele faz um bagulho tipo assim Comenta aqui embaixo a sua opinião Você gostou desse som do 6ix9ine? Curtiu? Gostou? Não gostou? Passa a visão aqui embaixo Eu quero saber o que vocês têm a dizer Esse som aí do 6ix9ine vai bater muito? Será que pega um primeiro da Billboard aí? Vamos ver, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é aí do que o link do som Tá ligado? E tudo mais aí Se quiser fazer react também Story e tudo mais Divulgação no contexto geral Basta você chamar a gente lá no e-mail Marcosantescontato ArrobaGmail.com E segundo link Meu canal de vlogs No qual eu trago tudo pra vocês também Né, manca? Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau